E aí galera, beleza? KPZ na área, sejam todos muito bem-vindos de volta à Civilization 6, sejam todos muito bem-vindos de volta à Inglaterra, da vitória, idade do vapor, era do vapor, dificuldade de vindade, aduca aí nesse like, aciona o sininho, vamos que vamos galera, não se esqueça de se inscrever no canal, claro, você já deve ser inscrito, mas se não for, dá essa força para o amiguinho KPZ, estamos aqui no mapa que vocês pediram, do jeito que vocês pediram, mapa gigante, com um trilhão de cidades-estado, um zilhão de outras civilizações, caos total, estilo de mapa Terra, que é aquele que tem as principais civilizações em um continente, e as cidades-estado em tese em outro continente, então é uma coisa extremamente zoada, mas vamos ver, já estamos em guerra, já destruímos uma cidade aqui no primeiro episódio, que a mula da Lady Six Sky aqui, fez uma cidade aqui, se ela tivesse feito a cidade aqui, a gente já estava com ela de presente, mas ela foi má, eu vou segurar esse slinger, eu vou andar com esse warrior para cá, a gente vai tentar ver o que vai rolar, não, não quero paz nenhuma, ela levou o Settler para lá, acabou que aqui, eu falei, falei, eu acho que eu vou me ferrar, vem para cá um pouquinho, se defenda, por favor, você vem, a gente tem que olhar, ah, ela vai destruir isso? Tudo bem, vamos olhar onde está o Settler, o Settler aqui é importante, a gente evitar e tentar roubar, aqui a gente está se defendendo, aqui a gente espera, se ele entrar no nosso raio de ação a gente pega, o Xmal está cercada, ele está construindo, ela está construindo muralhas aqui em um ar cabinal também, faz muito bem de construir, muito bem, realmente faz sentido, você bate aqui, você bate aqui, e você corre berg, porque não quero perder uma unidade, especialmente uma unidade que já está upada, atira e vamos pegar arcos para atacar os outros, e já me denunciou também, qual é seu Júlio? Qual é, Júju? Ih, caralho, o bicho foi, o bicho saiu daqui de dentro, por quê, velho? Que bicho insano, beleza, você se cura, você continua se curando aí, você vem para cá para dar um peteleco, você bate nisso, mais um boost de Bronze Working agora, você bate nisso, vamos atrás do Settler, o Settler voltou para a cidade, o Settler voltou para a cidade, três turnos para o nosso Settler sair, agora ela veio aqui e destruiu isso, beleza, deixa ela se virar com esse bárbaro, eu não vou nem me incomodar, enquanto o Settler estiver na cidade, eu estou de boa, vou me proteger aqui, opa, não estou de boa não, por quê? Não! Eu não fiz isso, eu não cheguei nem perto disso, eu rodei o negócio, não, velho, perdemos a unidade à toa, eu estava com isso aqui, eu falei, eu vou fugir disso, porque tem a muralha, e o jogo entendeu, sei lá porquê, que eu cliquei, eu não cliquei não, mas, sei lá, jogo bugado do inferno, que raiva, é, você mata esse cara? Agora a gente vai precisar de uma certa ajuda ali em cima, que ajuda pode ser essa? Pode ser isso aqui, ó, Battery Ram, é uma possibilidade bastante legal, para a gente destruir a cidade dela, mas o mais importante era a gente conseguir colocar a nossa segunda aqui, e, talvez, a nossa terceira para cá, aqui, e talvez uma quarta para cá, talvez a gente não precise invadir lá em cima agora, porque eles estão em guerra, eles estão tendo os problemas deles lá, e a gente consegue, a gente talvez consiga resolver os nossos aqui embaixo sem maiores estresses, não, não quero a paz, não, eu quero continuar te atrapalhando, especialmente se você quiser vir trazer um Settler de presente para a gente, se você quiser trazer um Settler de presente para a gente, eu topo, anda com o Settler para cá que eu pego, não vou andar com o meu Slinger, porque eu não quero tomar com o Slinger, com esse aqui eu posso tomar uma pancada aqui, que não faz mal, não, isso, pressiona aqui, vamos ver o que ele vai resolver lá, enquanto isso a gente cura você, você pode fazer isso aqui, a gente pode vender para alguém, Roma está meio longe, mas, então vender para o Suleiman, que me odeia, quanto você me daria por um açúcar? Nada, né? aqui está rolando a guerra deles ali também, você bate aqui, sabe o que eu vou fazer? eu não vou ficar com esse cara aqui, eu vou ficar com esse cara aqui dentro da minha fronteira, é melhor, você espera, a gente tem que avançar e destruir esses bárbaros, Harold Sigurdsson, o Settler está indo para lá, se ele for para lá eu não vou tentar roubar, mas se ele vier para cá eu vou, você espera um pouquinho, você pode matar isso, você bate aqui, você avança, daqui você se defende, você está dentro da floresta, que é protegido, e vai se curar mais por turno, a gente pode vender para o Harald, e aí Harald, é, só para a gente fazer uma amizade com alguém, e tal, quantos cavalinhos você, ah não, aqui ele não, aqui é ruim, aqui sim vai funcionar o control, quantos cavalinhos você quer? opa, 14 por turno, eu acho maneiro, você eu não vendo não, porque você é um desgraçado, está me oferecendo muito pouco, mas isso aqui, quanto você, opa, mais o bastante dinheiro, quero, vendo, não tem problema, depois eu recupero, então, Settler número 2, não, completo campus, Monumento e Granary, vamos, vamos dar uma melhorada aqui na cidade um pouquinho, com esse dinheiro, faz um builder para a gente raspar o campus aqui, ou aqui, pode ser aqui, e, quantos turnos? 3 turnos, chega em um turno, a gente vai conseguir fundar a cidade, a gente vai conseguir fundar a cidade, e vai dar tudo certo, pelo menos uma era normal a gente consegue, eu acho que está mais do que legal, galera, vamos ver, o que ele vai fazer, veio com a unidade, como a gente esperava que ele fosse fazer, você dá um petelecasso nisso, você se cura, você vem para cá raspar, você dá um petelecasso nisso, apesar de vir para cá matar, eu prefiro bater nisso, porque o dano dele com a metade da vida é muito menor, então eu deixo assim, você anda até aqui, cura até o fim, vai, cura até o fim, você pressiona esse cara ali, galera, galera, ok, você dá um peteleco nisso, ou não, você recua para cá, para ser o bait, você continua aqui para ajudar desse lado, é muita guerra ao mesmo tempo, já me denunciou, apesar de eu ter mandado amizade para o cara, eu mandei até a delegação, já me denunciou, pra guento, slinger, bom, você aguenta firme aqui, com certeza, slinger mata isso, você raspa isso aqui para a gente, ah, ele foi mais ou menos esperto, olha, ganhamos o boost, comida e produção, mas, esse aqui é melhor, ganhamos um pouquinho mais de ciência, se você vai bater nele uma vez, bater nele uma vez faz, opa, cavalinho não gosto não, você volta para dentro da cidade, em um turno os arqueiros vão virar arqueiros, então não faz isso não, então você volta para cá também, você espera aqui, se defendendo, alguém foi destruído, monumento, acho que pode ser bem importante para a gente, eu queria comprar esse tile, e pegar isso para vender também, vamos raspar essas coisas aqui para baixo, você continua se protegendo aí, deixa ele vir, até porque, você ainda não passou de nível, talvez você consiga resistir um pouquinho mais, slinger espera, agora no próximo turno, a gente consegue upar dois slingers, esses dois, que já são de nível mais alto, você vai vir ajudar para cá, e você vai avançar para cá, com arqueiro a coisa vai ficar bem melhor, arqueiro em um, arqueirinho em dois, jogar o Magnus para lá, se bem que em três, espera aí, não, em três turnos, a gente consegue pegar mais um governador, e botar aqui, e aí resolve, a gente está em era normal, logo ela está em era de ouro, desgraçada, free inquiry, porque é o mais fácil, quando você está em era normal, para mim, é o jeito mais fácil, é você fazer as eurecas, para a próxima era, já podia, você já podia ter passado de nível, mas, preferível matar esse cara, você continua segurando, você recua, porque agora você está ser recado por dois, e aqui você tem bônus duplo, você filhão, vamos pegar isso, raspa isso, e aí você vai conseguir, que a cidade cresça um, também ajuda, ou vem raspar essa praga aqui de uma vez, vem raspar essa aqui de uma vez, esse Slinger espera um turno, ou melhor, não espera nada, vem vindo atrás, ah, contra isso aqui vai ser mais fácil, nem vou olhar as maiores cidades, porque eu vou ficar com vergonha aqui, alguém quer cavalo? pagando esses valores ridículos, não, quero ver onde tem ferro, a gente troca com você, você bate, você se defende, você vem pro ladinho aqui, não, não vem pro ladinho não, você já flecha aqui, mais um turno, eu consigo upar esse outro Slinger, então volta, fica aqui pra gente poder upar, você se defende, se ele atacar você vai ser ótimo, você vai recuar pra dentro da cidade, você se defende aí, tá bom, tá de boa, dois turnos pra essas duas coisas, eu acredito ser possível ter um ferrinho aqui, ou em algum desses dois tiles, a gente compra se for o caso, a gente vai descobrir em dois turnos também, pode ter aqui também, vamos ver, pede a paz quem tem conceito? não, tá de boa, você vai bater nisso? não, a gente vai, você upa isso aqui, você upa isso aqui, continua se fortificando, você bate nesse, você mata esse, você vai ter que vir pra cá, o ideal era vir daqui pra atirar lá, acho que a gente vai ter que dar uma recuada, esperar mais um tempinho pra tomar isso aqui, porque com esse cara batendo, e esse cara batendo, não vai ser muito fácil, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, o cara continua batendo aqui, continua dando certo pra gente, é, aqui eu vou ter que recuar mesmo, vamos aumentar isso quanto pra bárbaros, com certeza, e é isso, mas a produção tá bom, você troca de lugar com esse amigo aqui, você e mais dois turnos vai virar arqueiro também, e você vai lá pra cima ajudar do lado de lá, não tem ferro, ah, tem ferro aqui, aqui não tem ferro, caralho, só tem esse ferro, tem mais ferro aqui pra baixo, não tô vendo, só tô vendo um ferro, vamos procurar ferro só pra ver se eu não tô, se eu não tô viajando, dois resultados, cadê o outro? Um, lá em cima, tudo bem, sem problemas, Astrologia, descobriu o segundo continente, tá difícil, né, tá difícil, a gente tem que pegar isso aqui, paciência, vamos pegar o Vitor, e botar lá em cima, ou Pingala, vamos pegar o Pingala, bota em Leeds, Pingala no momento não vai ajudar muita coisa, mas daqui a pouco ele vai conseguir ajudar, essas muitas unidades a gente vai ter que limpar com um arqueiro, você recua, você bate aqui, matou, ótimo, você continua se curando, você continua se curando aqui, deixa que ele bate em você, você pode vir pra cá, e você pode vir pra cá, mais um turninho até você poder upar, bateu no arqueiro, imaginei que isso pudesse acontecer, mas não tem problema nenhum, até porque, nada impede, de você dar uma recuada boa pra cá, bate um, o que que ele andou ao invés de bater, o segundo erro tosco que acontece nesse game, ele vai bater com esse cara talvez e morrer, esse aqui a gente continua defendendo, você continua recuando pra cá, você continua esperando aqui, e você continua esperando eles virem, você deve estar perdendo lealdade agora, mas bem devagarzinho, eu acho que faz sentido eu usar a última carga desse cara aqui, pra ver se a gente, não sei, essa cidade é meio esquisita, não vai valer sim, vou raspar essa merda, aqui, Anance, Anance, é o que tem, é o que tem pra hoje, vambora de Anance, um turno, vai ajudar, recuso, Anance nasceu, Anance atira de longe, peraí, não é de muito longe, mas é de longe, então vem Anance, já dá teu primeiro pé teleco, você vira arqueiro, e você sobe pra cá, você vem pra cá pra se curar, daqui a gente faz, um, daqui a gente faz, recua um, passa de nível, você mata esse, você continua se protegendo, vamos ver o que ele vai querer atacar, se ele vai atacar esse, com as três unidades, talvez consiga matar, ou não, vamos ver, um trader, pra fazer uma ligação entre as duas cidades, e aumentar o crescimento dessa, praça, me encanta a ideia, acho que é uma boa, praça de governo aqui, também seria legal logo, mas eu acho que o trader é a melhor opção nesse momento, se eu se cura um pouquinho, Anance vai subir lá, pra ajudar, continuamos com a mesma situação aqui, o cara vem, bate, a gente defende, por enquanto a gente tá, levando a melhor, que é bom, Anance, anda pra cá, mata isso, ou quase, pelo menos, você acaba de matar, a gente continua esperando esses bárbaros virem, não tem problema, aqui a gente mata esse cara, você mata esse cara, você bate aqui, mais um pouquinho, o nosso amiguinho vai poder passar de nível, aí vai ser mais interessante ainda, sailing, porque eu preciso disso aqui, eu quero fazer na capital o quanto antes, continua se protejando aí, filhão, ah lá, passamos de nível ali, você bateu aqui, tudo bem, você mata isso, porra, eu quero levar a Anance lá pra cima, mas o sujeito não deixa, você vem pra cá, você vem pra cá, você vem pra cá, recua, esse negócio de bárbaro tá meio difícil de romper mesmo, pronto, a cidade já vai ter uma melhora na rebelião, tá vendo, maravilha, a gente pode até mandar esse cara aqui pra ajudar e matar esse sujeito aqui de uma vez, sem precisar nem gastar outra coisa, você vai andar pra cá, eu quero dar uns petelecos do lado de cá, você continua se curando, ela recuou, continua recusando, não quero nada de deal nenhum, boa Anance, Alguém não me odeia nesse mundo? Não, todos me odeiam, não adianta, você continua aí, você se cura, você vem pra cá, você vem pra cá, ah, o cara também passou de nível, só que ele agora, a gente tem um arqueiro pra ajudar ali, 155 por um Spearman, talvez ajudasse contra essas coisas, hein, lá vem o Settler dele de novo, fazer o Settler, comprar tiles, não vou manter o jeito que tá, velho, que bicho chato, irmão, que carinha desagradável, Anance, vai ajudar lá em cima, que agora a gente precisa de força, não, você vai apanhar muito, se você bater aqui, volta pra cidade, calma, vai pra Leeds, ou vem de Leeds pra cá, que é melhor, e esse arqueiro também passou de nível, filosofia política, a gente não vai conseguir conhecer três cidades e estado tão nunca aqui, vou fazer dois Spearman, passamos, agora, a questão é a seguinte, vou pegar, vou pegar mais um, um bônus pro Pingala, um bônus pro Magnus, ou vou pegar Void Singers mesmo, já que a gente ainda não conseguiu achar os vampiros, não sei, deixa do jeito que tá, por enquanto, aqui eu não vou mudar não, porque a gente tá, ainda com muito problema de Bárbara, apesar de ser totalmente o contrário do que eu tinha falado antes, você tá muito bem posicionado, pode ficar aí mesmo, passa de nível primeiro, vai, o cara tá preso ali, deixa ele, se você também passou de nível, tá ótimo, de Leeds pra Londres, a Nancy avança, vamos avançar aqui pra baixo, com esses três unidades, resolver logo esse inferno, segura aí, você já tá se curando, vamos tentar avançar, até porque, uma outra coisa que eu podia já fazer, isso aqui, tem 119, paciência, pegar isso aqui, e a gente arruma um builder em breve, pra vir pra cá, isso é um belíssimo tile, 4 de produção, continuo recusando, vamos embora, o jeito que tá, já tá legal, a Nancy vem, isso aqui é um problema, não, juro que eu tinha clicado aqui, cara, tô com algum problema de clique hoje, tô com algum problema de clique hoje, continua se defendendo aí, filhão, o Settler dele subiu, você volta, você vai matar isso, pronto, você vai matar isso, pronto, agora é hora da invasão aqui, contra os bárbaros, você desce aqui também, o que que a gente vai destruir com a Nancy, a gente pode, pior é que, o problema é o seguinte, tudo vai ser nosso no futuro, destruir agora, é dar um tiro no pé pra frente, mas por outro lado, a gente vai avançar, acho que a gente pode destruir esses dois negócios aqui, talvez, é, esses dois aqui com certeza, posso raspar isso também, eu posso raspar, vou raspar isso, em vez de ganhar grana, eu ganho, ganho produção de ciência e cultura, você espera aqui, aliás, não, acho que eu não quero mais o Spearman não, eu acho que eu não quero mais, acho que eu quero o Settler, eu só vou botar ali, vamos ver se tem alguma coisa dentro do território dele, que a gente possa destruir, tipo essa banana, acho que essa banana vale, eu não acho provável, aliás, esse arqueiro aqui, vai ser o Robin Hood, pronto, inglês, né, você flecha lá, você sobe, para ajudar lá em cima, aqui embaixo a gente vai descer, opa, temos mais uma, um ferro ali, você vai ficar por esse meio aqui, porque eu estou temendo a eventual invasão do lado de lá, mais um player foi para o saco, ela atacou a Nancy, é, eu estou com medo da Nancy ir para o saco, com esses ataques daqui, veio, e roubar esse Settler, mas não sei se sai, tem essa unidade, tem as pancadas, eu acho que não sai, a Nancy faz o seguinte, dá recuadinho, raspa as coisas daqui, depois a gente vê, depois a gente vê, dá uma olhada para cá, você pode vir por aqui, onde está esse Bárbaro, caralho, Bárbaro tem, escaramossador, vou subir, na colina, o caralho, o caralho, o caralho é forte, olha lá, tem um belo dano ali contra a gente, 60 de fé, você bate, você se defende, tentar eliminar essas unidades dele aqui, por que ele não sobe e ataca o Kismal, isso é que eu não entendo, vamos, filosofia política, vamos botar, a gente vai sair da guerra, daqui a pouquinho, então, não vale a pena, botar a oligarquia, vou botar a república clássica mesmo, vou manter isso aqui, não, vou manter o bucho contra Bárbaros, primeiro enviado, que eu, bom, se eu encontrar alguém um dia, e, produção de Settlers, estamos fazendo Settler, que seja isso, você vem para cá, o que mais que a gente pode raspar? Podia raspar esses recursos aqui, a cidade vai ficar um cagalhão, mas, a gente vai ter uma boa avançada, se a gente, vier para cá, e depois para cá, Mestices não é um turninho só, eu ainda não decidi, se eu vou, vamos ver se a gente consegue destruir esse, esses Bárbaros aqui de baixo, e achar o, o vampiro, né, se a gente achar os vampiros, a coisa vai ser bem melhor, defende, 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 você fica no, na frente de batalha aqui, se vier uma, carroça daquela, chechê lenta, que iria atacar a gente, opa, problemas sérios aqui, pelo menos, o escaramossador, foi para o saco, você se defende, você mata esse, você desce lá, a Nancy vem cá, e, vapo, Misticismo já foi, o que que a gente pega aqui, eu queria, era esse tile, velho, para botar o, meu, meu Holy Site, bom, aqui eu sei que eu quero botar, isso aqui, aqui, é, sei lá, vamos ver, vamos construir, o Dockyard, não seria ruim, a gente vai ganhar uma graninha, não seria ruim não, mas o campus aqui, seria melhor, mas também vai demorar, esses dois negócios, faz a Granary, velho, ah não, aí é irresistível, desculpa, muito obrigado aí, pelo presente, me denunciou, faço, aceito, aceito, eu roubei o seu, o seu carinha aqui, faço a paz, e aproveito, você flecha ele, você vem para cá, vamos destruir isso, você flecha ele, a gente aproveita e faz assim, quanto que você me dá, ó, ela ainda me dá um dinheiro, para eu poder fugir com o Builder, daqui de dentro, que bom, que maravilha, eu gosto muito, isso é magnífico, mãe, agora a Nancy pode ali, raspar as coisas dela, mas seria nossa no futuro, mas não tem problema, e a gente pode ter um pouquinho, mais de tranquilidade, aqui no norte, meu bicho vai resistir, levemente aqui, você anda mais um pouquinho, vamos dar uma olhada, é, agora eu gostei da ideia, galera, vamos ver como é que vai ser, essa luta aqui, é que me preocupa um pouco, mas, acho que não mata direto, que o principal, é não matar direto, não matou direto, está ótimo, você também, eu não quero que morra, então, putz, eu queria muito, que tivesse aparecido, queria muito, que tivesse aparecido, os, 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 bárbaros aqui, os vampirinhos aqui, então, vamos segurar, vamos segurar, você vai ser aonde, você vai ser aqui embaixo, pode ser aqui mesmo, você mata isso, vamos lá para baixo, para resolver essa questão, continua se defendendo, a Nancy vem aqui, opa, gosto de banana, adoro banana, obrigado, muito grato, o que a gente vai escolher agora, vir na direção de mercenários, Wander, eu acho que eu não vou fazer nunca, você pode vir para cá, você pode voltar para cá, você vai explorando, você virou o nosso scout, aliás, a gente podia depois terminar aquele scout, depois disso aqui, termina o scout, é um turninho só, você recua, você bate, você vem, você vem, você vem, agora aqui, eu precisava de builder, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, garantir o nosso espaço vital, aqui na parada, e a Nancy, gosta de banana, bananinha top, cada uma dessas cargas dela, que valeu para a gente, 90 de ciência e 80 de cultura, são quase, são 6 turnos de ciência, e 8 turnos de cultura, a gente já usou 4 cargas, ainda tem mais 2, eu vou nessa banana aqui também, isso aqui, não, vamos nessa aqui também, posso ir nessa banana, aproveitar o poder da Nancy, eu queria um builder, esse builder aqui, que viesse fazer isso aqui, para mim também, aliás, deixa eu ver, quanto que você me paga, nisso aqui, 83, está de sacanagem, né, está de brincation, with me, cara, já diria papai joel, você fica aqui, a gente vai ali, depois resolver esse problema, você não vai conseguir, passar aí, né, Robin Hood, de tal volta, táticas defensivas, uma coisa que seria muito legal, seria construir um acampamento, nessa cidade, aqui, comprar esse tile aqui, 120, e, construir um acampamento aqui, que a gente teria acesso, a atacar a cidade dele, sem tomar dano de volta, pode ser bem interessante, dele ou não dela, já falei dela, dele 300 vezes, e a dela, você vai matar, isso aqui, você vai bater nisso aqui, você vem vindo, e você vai matar isso aqui, para deixar de ser chato, você vem para cá, você vem para cá, vamos lá fazer um, 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 aqui embaixo, ah, nossa, também tem que raspar aqui, isso aqui também é muito importante, a gente fazer logo, quanto custa esse tile? 80, tá bom, já, já a gente compra, minerar um recurso, vou minerar, fazer um query, eu não estou vendo, nenhuma pedra, na região, então eu acho, que pode ser, esse aqui o caminho, Anansi, vai lá acabar com isso aqui, aproveita, dar uma explorada, ali para cima, e o nosso Royal Navy Dockyard, está pronto, cura aí galera, você avança, você cura mais um pouquinho, estou com um certo medo, de vir com o Settler para cá, mas eu acho que ele não consegue matar não, você fica aí também, se ofendendo, você come uma bananinha para nós aí, Galvão, o que você vai, o que você vai consumir aqui, três, três distritos diferentes, a gente vai conseguir em breve, isso aqui, pode ser isso aqui, pronto, maravilha, maravilha, quase pegando os Void Singers galera, eu só quero conferir, porque se tiver mais um Bárbaro aqui embaixo, esse aqui é chato, porque só tem uma passagem, se tiver mais um Bárbaro aqui embaixo, a gente consegue, talvez pegar os, os vampiros, aí eu acho que é mais legal, mas vamos ver, sobreviveu, Anansi, o que temos aqui, e aí Cristina, tudo bem, como vai, vai bem, para o Teoli, é, vou comprar isso aqui, que eu falei, raspo isso aqui, e em quatro turnos, a gente pode posicionar ele ali, você sobe, velho, sobe, vai lá, segue o espaço da Anansi, você mata isso, eu queria que essa unidade, viesse para cá, vou dar uma recuada, só para não tomar tiro de dois, que assim divididinho, está tudo bem, e fazendo a cidade aqui, as coisas também vão ficar mais fáceis, descobrir os continentes aqui, só agora, era para a gente ter descoberto lá atrás, Avalônia, e Novo Pangé, aqui em cima, não, Novo Pangé já tinha, Avalônia e Ártica, esses dois, vamos ver agora, vamos ver o que os bárbaros vão aprontar, voltou, bateu aqui, voltou, bateu ali, não tem problema nenhum, até porque, tudo nosso, nada deles, você já machuca esse aqui, você já mata esse, e agora a gente vem avançando, ô querida, que tal, a gente fazer uma troca super justa, tipo assim, um por turno está bom, não, ainda faço mais, vou trocar um por turno, mas eu acho que você vai querer comprar meus cavalinhos, você ainda não me odeia, ótimo, eu tenho que comprar a Diplomatic Favor da galera, será que dá tempo ainda? esqueci, não, a galera já está ligada, já, bom, aí a gente pode vir aqui, fazer um negócio legal, com essas suas azeitonas aí, Lighthouse, Lighthouse, Ancienthouse primeiro, eu achei que eu já tinha um Water Mill, não, não, eu não tenho nem isso, volta para cá, monumento, granary, vamos botar alguma coisa já no chão aqui, que tal, o Royal Navy, maravilha, governador, temos um, não vou usar, já falei, estou esperando, acho que eu consigo, um bate para lá, o outro defende de cá, você mata isso, ou quase, você mata isso, você bate nesse, você se defende, só porque eu não quero que surja aqui um espadachim louco e me mate, você Robin Hood, vem descer aqui para ajudar ali, opa, obrigado, muito agradecido, temos mais 11 turnos de vida da Nancy, eu acho que ela pode continuar andando, ela ou ele, sei lá, pode continuar andando para cá, eu quero esse tile aqui, que a gente já falou bastante, eu vou botar o, Holy Sight aqui, e também quero esse outro tile aqui, que eu ainda não tenho dinheiro para botar o outro, o negócio, que é o, vou fazer o Instinto Walls, pode ser, é o que é o Campos, beleza galera, conseguimos aumentar um pouquinho o Império Inglês, estamos com uma certa tranquilidade, ainda não está feia a situação, está boa, está bonito, a Londres vai crescendo, a gente tem uma quantidade de tropas, que nos dão uma garantia, dentro em breve, eu acho que a gente consegue, atacar ela aqui, que isso vai ser bem legal, e você vê que, crescimento das cidades, botar a cidade mais ou menos em algum lugar, vai ser muito difícil, você vai perder a cidade, a cidade vai virar para um lado, para o outro, vai ficar flipando, então você tem que estar muito ligado, em lealdade, em um, um gameplay desse, a gente deu a certa sorte, de estar meio isolado, aqui no sul, apesar de ser um problema, porque, as nossas cidades aqui, que a gente pode colocar, são bem xexelentas, a gente pode pensar, em fazer uma outra cidade, aqui assim, por exemplo, sei lá, vamos ver, mas, tudo isso vai ser visto, no próximo vídeo, beleza meus amigos, espero que vocês estejam curtindo, não se esqueça, de largar aquele likezão, para a gente, e vamos que vamos, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, eu fui.